Melodrama Ai, eu era o Ned Lange, era o valente e a tua vida Batia o silêncio, escuro ia ficando Fechava a cortina e de repente Vamos ao cinema, vamos ao cinema, vamos ao cinema Vamos ao cinema, vamos ao cinema, vamos ao cinema Uma ilha, uma lenda, vida de capitão Segue em câmera lenta Ai, eu queria dizer aquela fala do jogador Ai, aquela cena dava pena de se ver, meu amor Batia o silêncio, escuro ia ficando Fechava a cortina e de repente Vamos ao cinema, vamos ao cinema, vamos ao cinema Vamos ao cinema, vamos ao cinema Vamos ao cinema Uhul! Vamos ao cinema, vamos ao cinema Vele tem melodrama, drama bem singular Ele na corda bamba Ai, eu era pequenino, eu era paladinho e cantor Ai, eu era o mediland, eu era o valente, a tua Batia o silêncio, escuro e africano Fechava a cortina e de repente Vamos ao cinema, vamos ao cinema Vamos ao cinema, vamos ao cinema Tudo que nela